Ok, voltamos aqui, o Leonardo com a gente, o Leonardo Gonçalves, sucesso ao Amor Laurindo, ao Diego Barbosa, Vieira está com vocês. Obrigado, é o pessoal lá de Vieira. Vitor Rangel também está aqui com a gente. Quando o Fidel veio aqui, eu tinha uma curiosidade com o Fidel, e nunca perguntei isso para ele, nem para o pai dele, nem para o tio, quem é que botou o nome de Fidel? De Fidel. Eu queria saber isso dele, e eu jurava que tinha sido a mãe dele, ô meu Deus, eu jurava, eu jurava que tinha sido a mãe, ele falou, não, foi meu pai, ele falou, foi meu pai, eu falei, mas como é que teu pai foi fazer isso? Na época ele até acreditava em Fidel Castro, aí botou o nome de Fidel, de Fidel Castro, de Fidel, por causa do Fidel Castro. Aquele par de olhos azuis para sua mãe? Então, o Fidel é gente boa para caramba, e a cara dele, né? Nossa, como parece com o pai. Por sua família do pai, tem os olhos da mãe. Os olhos da mãe. Vereador, e agora? É isso que nós queremos saber. E agora? O que você vai fazer? Teus projetos, ter o início de mandato, quais são as tuas ideias a partir de agora? Então, Hélio, na verdade, já começamos, né? Já começamos, como a Lizimara bem disse, a partir do dia 2 de janeiro a gente já começou a atender no nosso gabinete, como ela também falou, tem sido um movimento absurdo ali, né? Isso você já falou, eu quero saber daqui agora. Então, para frente, iniciando as sessões, a gente quer dar continuidade nesse estreitamento com a população. Alguns projetos estão sendo já estudados, a gente já tem alguns projetos de leis a ser lançado, né? Lógico, de acordo com os demais vereadores, mas a gente já tem os estudos de algumas coisas bacanas que vai produzir uma melhoria para a nossa cidade. Eu acho que chegou a hora, né? Da gente conseguir, de fato, colocar em prática tudo aquilo que a gente disse ao decorrer da campanha. Mas tem sido muito produtivo, Hélio, tem sido muito bacana esse contato direto com a população, né? Interior, primeiro, segundo, terceiro distrito. Eu acho que nada melhor do que você estando no dia a dia da rua, e é por isso que eu falo que o meu gabinete é na rua, para você entender a dificuldade e criar soluções para ela. Não adianta você, de fato, estar só na rua se você não entender o legislativo, não entender do projeto de lei, não entender da fiscalização, não entender, de fato, que são os ofícios, né? Os encargos do vereador. E a gente tem feito o paralelo, né? A gente tem tentado andar nas duas mãos. Tanto na rua, você ouve na rua e você vai para uma mesa, juntamente com a sua assessoria, para discutir coisas que vão ser produtivas para a nossa cidade, né? Vou falar de um projeto. Não iria falar, mas já que você me pediu, existe um projeto já elaborado em 2018, e que a gente foi procurado pela frente de um grupo que tem crescido muito na cidade de Teresópolis, que foi o grupo dos motoristas de aplicativos na nossa cidade. Cresceu demais, é uma tendência, e isso não era uma tendência somente Teresópolis, não é uma tendência do Rio de Janeiro, isso é uma tendência mundial. Chegou na nossa cidade, tardio, mas chegou, e em 2018 foi aprovado a liberação para tais executarem as atividades aqui na cidade. E a gente sentou com alguns representantes, hoje cogitam-se cerca de 500 a 600 motoristas de aplicativos na nossa cidade, e que precisam de um olhar com atenção, precisam que alguém de fato enxergue a problemática. E a gente sentou para ouvir as dificuldades, começamos a levantar projetos de lei de outras cidades e até mesmo de outros estados que deram muito certo, por exemplo, Curitiba, Cutia, São Paulo, e que a gente, junto com o Executivo e também com a Câmara de Vereadores, queremos aplicar aqui na cidade. Algumas melhorias que precisam ser feitas na cidade para contemplar esse grupo que está crescendo muito. Eu parei no Rosário, cerca de uma semana atrás, para comer um cachorro quente, e eu percebi no intervalo de 20 minutos que subiram e desceram mais de 35 carros, eu contando carros que sobem, carros que descem, carros que sobem, todos eles motoristas de aplicativos. E esses motoristas precisam de uma atenção, tanto eles quanto elas precisam de uma atenção, e a gente já preparou um projeto, elaborou em parceria com o Executivo também, a gente tem conversado bastante, o Felipe, que hoje é a pessoa responsável por esse assunto, direcionado pelo Prefeito Vinícius Claus, a gente tem conversado bastante, e também o Secretário de Segurança Pública, que é o da Luz. Forte abraço para você, da Luz, que talvez está assistindo a gente. Então, tem tudo para dar certo, algumas melhorias que precisa ocorrer na cidade para que possa contemplar esses motoristas. Alguma pergunta para ele? Diretor, muito obrigado pela tua participação. Tem aqui o programa El Carracena, Nossa Casa, TV Diário, como sua parceira, para o que você precisar, o que você necessitar, a partir de agora, só você pedir a Luz Imara, você pode vir. Falou com ela, ela foi o autor. Minha autoridade, Luz Imara. Quero te desejar muito sucesso. Obrigado. Obrigado. Eu quero aproveitar, Hélio, bem rápido, só para deixar aqui, é um comunicado, muito importante. Ainda esse mês de Teresópolis, escuta isso, Teresópolis, minha cidade amada, ainda esse mês de fevereiro, nós estaremos inaugurando algo histórico na cidade, algo que jamais foi feito e que a gente entende que vai ser uma separação de águas. Eu voltarei nesse programa, mais um convite, Hélio, para a gente falar sobre esse tema, sobre esse projeto, que vai dar muito o que falar na cidade. Mas fica aí a dica. Ué, mas você não falou. Eu não posso ainda falar. É um segredo, é uma novidade. A gente está vindo com tudo e quem ganha, com certeza, é a cidade de Teresópolis. Mas é seu mandato? É a prefeitura? Não, não, isso é 100% mandato Amós Laurindo. Perfeito. Algo inovador, inovador. Valeu, obrigado Amós. Um abraço. Muito obrigado mesmo. Vamos ficar curiosos. Minha gente, olha só, eu estou indo para o comercial, mas é muito rápido, voltando do comercial, o Alexandre já vai estar aqui com a gente e aí eu vou falar com vocês sobre tudo que eu tenho aqui na minha mão. A Elisdemara nem sabia que eu tinha isso guardado em casa. Olha só, conta com... Tem mais ainda, que não deu para trazer tudo, mas aí a gente vai entregar isso para ela, para ela dar uma olhada e relembrar aí o que a gente já fez aqui. O Alexandre é flamenguista? Alexandre é flamenguista. Então nós três somos. Alexandre é flamenguista. Aliás, vamos fazer um negócio aqui. O dono da casa é vascaíno ainda, que é tristinho. É, o dono da casa é vascaíno. O nosso operador também, o nosso operador é botafoguense, não é operador? Viu? Ah, coitado. Ah, coitado para ele, ah, coitado para o Vanderlei Júnior. Eu vou para o comercial, mas eu vou fazer exatamente assim. Pode vir para cá, Alexandre. Pode vir para cá. Vem para cá, para onde eu estou? Vem para cá. Assume meu lugar aqui. Pode deixar aberto. Pode deixar aberto. Eu vou vir para cá. Eu preciso passar isso tudo aqui. Toma. O Alexandre já fica ali. Eu vim para cá. Muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando aí. A gente vai para o comercial, nós voltamos já. Ok?